Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou trazendo para você o tutorial da música O Espírito de Deus está aqui e também são duas músicas em uma sala do trono, tá bom? Do Ministério Coinonia de Louvor, Música Antigaça, beleza? Essa música aqui não é para iniciantes, tá bom? Definitivamente não é para iniciantes, tá? E ela tem bastante acorde aí, a cifra vai estar na descrição, tá bom? Para você baixar e acompanhar, ok? Não esquece então de deixar o seu like e ativar o sininho Porque se você não ativar o sininho, você não vai saber dos vídeos novos que eu lanço toda semana, tá bom? Vamos lá então, a música está em dó maior, tá? E como eu disse, não é porque está em dó que é fácil de tocar, ok? Introdução, vamos lá! Beleza? Então essa aqui é a introdução, tá? É meio complicadinha Os acordes da introdução são Dó maior Sol com Si Lá menor Depois vem Fá maior Dó com Mi Si bemol maior E por último Sol maior, ok? A linha melódica que vai trabalhar em cima desses acordes vai ser a seguinte Aí só com Si Agora vai vir, ó Tá vendo? Sobre o Lá menor Aí sobre o Fá aqui Sobre o Dó com Mi aqui Sobre o Si bemol aqui, ó Tá bom? Essa aqui é a base Eu vou tentar fazer aqui mais ou menos o dedilhado que eu fiz Bem devagar, tá? Para você tentar pegar, ok? E depois a gente vai para a música porque tem muito acorde Vamos lá, então Então no Dó vai ser, ó Tá vendo? Então eu fiz aqui, ó Ó, devagarzinho, ó Ok? Mais uma vez, ó Aí cai no Sol com Si Ok? Aí você vai vir, ó Beleza? Vamos fazer inteiro até essa parte, ó Bem devagarzinho, né? Vamos lá Mais devagarzinho Tá vendo? Lá menor com nona aqui, ó Faz Tá bom? Aí agora vai fazer, ó Dó Vai cair no Fá Ó Tá fazendo devagar, ó De novo, ó Vamos fazer inteiro agora, tá? Para a gente ver É complicado, hein? Vamos lá Tranquilo até aqui Tranquilo até aqui Beleza? Eu vou agora tentar dar uma simplificada, né? Para ficar mais fácil de compreender Aquele famoso um dedo só, né? Que você já conhece, tá? Sobre o Dó Beleza? Sobre o Sol com Si Sobre o Lá Beleza? 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 Finalizada a introdução, tá? Senão o tutorial vai ficar muito longo A gente vai então agora Para a parte cantada, tá? Eu vou falar os acordes aqui E não deu para tirar todas as frases São muitas frases Ia dar duas horas de tutorial De tanta frase que tem essa música Vamos lá Dó O Espírito De Deus Sol com Si Está aqui O Lá menor Vai ser esse aqui, ó Tá? Então é um Lá menor Com sétima e nona, tá? Você pode fazer o Lá menor normal? Pode, pode fazer O Espírito De Deus Está aqui Beleza? Vamos lá, ó Dó Sol com Si Lá menor Tá? E aí na música tem uma frase em cima desse acorde Né? Ok? Depois vem Fá maior Operando em Sol Nossos corações De novo Lá menor Ok? Agora vai vir Ré menor Tá? Com sétima Trazendo sua Mi menor Com sétima Vida E Fá Com sétima Maior Poder O piano faz algo por volta disso aqui, ó Tá? Então, ó Trazendo sua vida E poder Ministra, né? Ministrando sua graça Aí vai ser Deixa eu lembrar essa parte É isso aqui Então, vamos lá, hein? Até essa parte aqui dessa frase, ó Beleza? Por aqui vocês tiveram uma ideia ainda Então, vamos lá, tá? Eu vou cantar, então Até essa parte O Espírito de Deus está aqui Beleza? Fá Operando em nossos corações Tranquilo? Trazendo sua vida e poder Ministrando sua graça E amor Mi maior, tá? Então, vamos repassar Dó Sol com Si Lá menor Fá Sol Lá menor Tá? Ré menor com sétima Mi menor com sétima Fá com sétima Maior Dó com Mi Ré menor com sétima Sol Mi maior Ok? Até aqui, tá? Então O que vai acontecer? Nessa parte aqui do Mi maior Vai ter aquela frase, tá? Então, vou tocar aqui mais solto, ó O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo sua vida e poder Ministrando sua graça E amor O Espírito de Deus está aqui Tá vendo? Então, vamos para essa parte aqui do Mi maior, tá? Então, ó Ré menor Ministrando sua graça E a Na hora de cair no Mi Você vai fazer, ó Mi com quarta Mi Tá vendo, ó? Mi com quarta Mi, tá? Pega aqui Aqui E aí agora vai vir aqui Esse fraseado com intervalos de terça Ele advém da escala menor harmônica Tá? Então Como o nosso acorde alvo, né? Ele é um Lá menor Então, se usa aqui A escala menor harmônica de Lá menor, tá? Tá vendo? Então Por isso que ele vai dar esse intervalo aqui Tá vendo? É bem interessante Na hora de eu tirar até Eu tive que dar uma boa analisada aqui Então, ó Mi Com quarta Mi Aí vai vir aqui, ó Fá sustenido Lá Tá vendo? Sol sustenido Si Lá Dó Si Ré Dó Mi Ré Fá Tá? Pegou aí? Ó Aí cai no Lá menor, tá? Vai dar esse exemplo Vai dar esse efeito, ó Os feridos Tá vendo? Beleza? Então Vamos voltar na parte do ministrando Ministrando sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos Mivri são Os enfermos e doentes são Beleza? Vamos até aqui Tem mais coisa aí pra frente Então Depois que você fez a frase, né? Os feridos Lá menor Mi menor De alma são Caem em Fá Curados Aí faz essa frase, ó Tá, ó Beleza? Os cativos e oprimidos Ré menor com sétima Mi menor com sétima Livres São Aqui pode ser o Lá menor com sétima e nona Beleza? Agora vai vir Fá Os enfermos e Sol doentes são Aí aqui agora vai vir um Mi com sol sostenido Você vai poder fazer aqui, ó Tá? E vai dar, ó Então, ó Os enfermos e doentes são Saramos Beleza? Fazer devagar, ó Os enfermos e doentes são Agora, ó Mi com sol sostenido, ó Saramos Que que é isso aqui? Você vai pegar o Mi com sol sostenido Entendeu? E vai inverter na mão direita dele, ó Tá, ó Tá vendo? Aqui, ó Aqui, ó Pego pra cá Tudo é Mi Tudo é Mi maior, ó Tá? Os enfermos e doentes são Sarados Beleza? Beleza? Pois o espírito Ré menor De Deus Sol Está aqui, ó Aí agora aqui Nesse dó Vai ter uma outra parada Que vai rolar Só que é Beleza? Então, de mais uma vez, ó Aí vai fazer Beleza? Mais uma vez Ó, devagarzinho, né? Aí vai fazer um sol aqui, ó Beleza? Longo caminho pela frente, hein? De novo, ó Dó Sol Esse tempo aqui Que é meio difícil, ó Porque eu Vamos de novo, ó Sol, ó Tá? Então Vou fazer mais uma vez aqui Pra você se assimilar E pra você pegar e assimilar E na hora de subir o Mi aqui Eu vou te mostrar devagar Vamos lá, ó É Tá vendo? Então Só que Agora eu tenho que pegar os tempos Que até me perdi, ó Beleza? Vamos ver se consigo fazer Uma vez toda Devagar aqui Aí cai no Lá menor Pra voltar pros feridos de alma Tá? Os feridos Beleza? Vamos fazer uma vez então E cai nos feridos Vamos lá? Beleza? Então vai fazer essa subida Os feridos, né? Os feridos de alma Aí cai no Lá menor Tá vendo o Lá menor aqui, né? De alma são B menor Aí o Fá curados Vai repetir Ré menor Os cativos e oprimidos Livres são Lá menor Lá menor Beleza? Beleza? Fá Os enfermos e doentes são Sol Tá? Mico sostenido Sarados Lá menor Ré menor Ré menor agora Pois o espírito De Deus Sol Está aqui Dó Lá menor Pois o espírito Ré menor Sol De Deus Está aqui Bom Finalizamos aqui a primeira parte da música Tá? Como eu disse É uma música difícil, gente Tá bom? Então assim Você que já toca Que está pegando isso aqui Tenha Tenha em mente Que não é Uma coisa fácil de tocar Beleza? Vamos para a segunda parte agora É Eu não sei se você já conhece Mas eu tenho um curso online Ok? Com uma plataforma exclusiva Aulas exclusivas Com técnicas PDF para baixar E suporte que eu dou Para os alunos Dentro de um grupo VIP Tá bom? Bom Fica aqui o meu convite Para você vir estudar comigo Ter acesso a conteúdos exclusivos Que eu não posto no YouTube Tá bom? E você vai poder Tirar a sua dúvida Comigo Tá? Você vai poder falar Diretamente Comigo Ok? O link do curso Tá aí na descrição Tá bom? Então você vai ver aí embaixo Seja um aluno VIP E tem o meu site Entra lá Que tem um preço Bem bacana Lá Tá? São 12 vezes no cartão De crédito De R$25,04 Que é um valor Bem baixo Tá? E o seu acesso Vai ser Permanente Tá? Então é um acesso Por tempo ilimitado Tá? Não é como outros cursos Por aí Que é dois anos de acesso Um ano de acesso Não No meu é ilimitado Se você precisar parar Para cuidar da sua vida E depois voltar a estudar O acesso vai estar lá Tá bom? Vamos para a segunda parte Agora então Fez aqui Pois o espírito Ré menor De Deus Sol Está aqui Você vai segurar Quatro tempos no dó Um Dois Três Quatro E agora você vai entrar Com dó Com sétima maior Pai eu quero Contemplar E fá Com sétima maior Tá? Vai ficar aqui Mais três compassos Assim Tua glória E majestade Viu? Dó com sétima maior Fá com sétima maior Dó com sétima maior De novo Pai eu quero Te adorar Beleza? Fá com sétima maior Volta para o dó Com sétima maior Em espírito Em verdade Beleza? Aí vai vir Não apenas no átrio Daqui você vai para um dó Com mi Não Tá? Apenas Depois ré menor Então ó Deixa eu pegar essa última parte Em espírito em verdade Vamos lá Em espírito em verdade Não apenas Beleza? De novo ó Em espírito em verdade Tó com mi Apenas no átrio Ré menor Com sétima Mi menor Com sétima Ou no santo lugar Fá Eu quero ti Ré menor Entronizar Agora vai vir um Fá Com baixo em Sol Entre os querubins Bins E Sol Tá? Aí repete Tá? Beleza? Vamos cantar essa parte aqui Então Vamos lá Pai eu quero Contemplar Tua glória e majestade Pai eu quero te adorar Em espírito e em verdade Não apenas no átrio Ou no santo lugar Eu quero te entronizar Entre os querubins Beleza? Vamos pra outra parte Agora estamos quase acabando Dó Leva-me a sala Ré menor Com sétima Do trono Lá com dó Sostenido Pelo novo Ré menor Com sétima De novo Sol E vivo Dó Caminho Sol com si Pelo Lá menor Com sétima Sangue de Jesus Lá menor Com baixo em Sol Aí vai vir agora Um ré com fá centenido Eterno Ré E sul Sá Cê De novo Fá com sol Dó T Sol Aí repete Fá com sol E sol Tá? Ufa! Muita coisa, né? Vamos tocar essa parte Ó, leva-me à sala Do trono Pelo novo E vivo Caminho Pelo sangue de Jesus Eterno e sumo Sacerdote Sacerdote Beleza? Vamos finalizando, hein? Agora a outra parte Dó Ó, leva-me Mi menor Com sétima Sala Fá Do trono Dó Ré menor Com sétima Pra te adorar Sol Deixa eu respirar Que eu fiquei sem fôlego É... Sol sustenido Diminuto Lá menor Com sétima Senhor Lá menor Com baixinho Sol E aí Pra finalizar É... Vai vir agora Um... Pra te adorar Sem o... Sol sustenido Sostenido E Dó Vamos ver essa parte Aqui do final É nota pra caramba Ré menor Mi menor Fá Sol Tá? Então Pra te adorar Tá vendo que É praticamente um acorde Pra cada sílaba Tá? Pra ti A Do Rá Sem E o Sol sustenido Dó Sostenido Dó Beleza? Vamos fazer essa parte Do ó leva-me Inteiro Agora aí Que eu agora Fiquei até tonto Vamos lá Ó leva-me A sala Do trono Só se curou no acorde Pelo novo E vivo Caminho Pelo sangue De Jesus Eterno E sumo Sacerdote Sacerdote Ó leva-me A sala Do trono Pra ti Adorar Senhor Ó leva-me A sala Do trono Pra ti Adorar Senhor Final Pra ti Adorar Senhor Ó leva-me Ó leva-me Ó leva-me Ó leva-me Gente do céu Pessoal Vou pedir pra vocês Por favor Encarecidamente Diminua a velocidade Do vídeo Tá bom? Baixa a cifra Na descrição Pra poder pegar Essa música aqui Porque é um negócio Que é brabo Viu? E outra Gente Alguém comentou Em algum lugar Que eu tenho que Cantar e tocar A música inteira Pra quem não conhece Gente Quem não conhece A música Tá fazendo o que Nela? Fala pra mim Então assim Por favor Tá? Diminua a velocidade Baixa a cifra E eu tenho certeza Que você vai conseguir Tocar a música Tá bom? Até o nosso próximo Tutorial Fiquem na paz Aí Deus abençoe vocês Em nome De Jesus Tchau